O que é o Moçambique de Bastão? Bastões, mas nós do Barbatux fizemos uma adaptação para a canção Caindo Fulô e no lugar dos bastões utilizamos as palmas. Então agora a gente vai começar a praticar o passo do Moçambique com os pés. A gente pisa uma vez com a direita na frente e depois troca e pisa uma vez com a esquerda na frente, bem devagar. Dois, três, quatro, um, dois, três. No Moçambique tradicional nós usaríamos bastões, um em cada mão e seria mais ou menos assim. Mas com a adaptação que fizemos no Barbatux, nós vamos trocar os bastões pelas palmas. Então vai ficar assim. E agora a gente vai juntar a movimentação dos pés com as mãos. Se eu piso na frente com a direita, eu toco com a mão direita da minha dupla. Se eu piso com a perna esquerda, eu toco com a mão esquerda, junto com a mão esquerda da minha dupla. Vamos lá? Então agora um desafio. A gente vai fazer o passo do Moçambique junto com a música Tá Caindo Fulô. Vamos lá? Tá caindo fulô. Tá caindo fulô. Tá caindo fulô. Tá caindo fulô. Lá do céu, cá na terra. Ô, ele tá caindo fulô. Lá do céu, cá na terra. Ô, ele tá caindo fulô. Tá caindo fulô. Muito bem. Espero que você tenha gostado e continue brincando com música corporal. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe com os amigos. Você também vai encontrar outras atividades musicais pra continuar praticando. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.